Olá, eu sou Eric Pereira, coach e hipnoterapeuta, e hoje eu tô aqui pra mais uma dica terapêutica. Isso é muito bom! Constantemente eu recebo perguntas via Facebook ou pelo meu blog, e uma das perguntas mais constantes que eu recebo é, Eric, quantas horas de coach são necessárias pra eu transformar a minha vida? Eu não sei responder quantas horas são necessárias pra uma pessoa fazer coach, ou quantas horas são necessárias pra uma pessoa fazer hipnose, mas com 18 anos de experiência, 18 anos mergulhados no desenvolvimento pessoal, o que eu digo é que na minha clínica, no Instituto Ponto de Equilíbrio, nós temos como regra sempre, no caso da hipnose, fazer no mínimo 12 horas de trabalho. E no coach, eu sempre digo que vai muito do objetivo que a pessoa quer. Por que isso? Porque quando a pessoa me procura pra fazer hipnose, normalmente ela tem uma ferida emocional, e é muito difícil descobrir a ferida, nem sempre o que a pessoa me diz é realmente aquilo que tá acontecendo. Normalmente ela me traz um sintoma, ela fala, eu não consigo dormir há dois meses, eu me sinto triste há seis meses, eu não sei porque eu choro do nada em todas as cenas que eu vejo, e aquilo é só um sintoma, e normalmente eu tenho que investigar, ir mais fundo, colocar ela num transe, deixar ela mais alerta, pra que o inconsciente dela possa me trazer qual foi o caminho que levou a ela ter aquele resultado que ela tá tendo, que isso é um resultado, nem sempre positivo, mas é um resultado. Eu vou investigando, e vou voltando, e vou utilizando a regressão, a programação neurolinguística, a hipnose pra descobrir. Então, normalmente a minha experiência é que 12 horas, 12 sessões de uma hora, ou 6 sessões de duas horas, é o suficiente pra nós conseguirmos ter resultado em relação àquilo. No caso do coach, as minhas sessões normalmente são de uma hora, uma hora e meia, e depende muito do que a pessoa vem me procurar, depende muito do que a pessoa quer. Tem pessoas que me procuram e falam, eu quero descobrir o meu propósito de vida, e de repente em seis sessões trabalhadas, muito bem trabalhadas, nós conseguimos descobrir o propósito de vida dessa pessoa. Eu tenho muitos, e a maioria são executivos, empresários, que me procuram com a ideia de querer descobrir realmente o seu propósito de vida. Pessoas que estão na liderança das empresas, na liderança da vida há muitos anos, e mesmo assim não sabem o seu propósito de vida, fazem o que fazem todos os dias, mas o objetivo é financeiro, fazem o que fazem pra dar um conforto melhor pra família. E chega uma hora da vida que essas pessoas param e dizem, eu não quero mais isso pra minha vida, eu quero realmente descobrir o porquê que eu tô aqui, eu quero descobrir qual é a minha verdadeira missão. Eu quero respirar todos os dias, eu quero acordar com a sensação de que eu não vim a passeio. Então pra essas pessoas, talvez sejam... Eu já resolvi, já tracei casos que demoraram 12 horas e casos que demoraram um ano inteirinho de trabalho. Eu tenho um trabalho chamado Estrutura X, hoje é muito, muito utilizado com adolescentes. Aí dos seus 15, vai aos 18, 19 anos, já um adulto, né? Que os pais ou os próprios adolescentes pedem um tratamento porque estão perdidos, não sabem onde vão trabalhar, não sabem o que querem fazer da vida, se vão estudar, se querem abrir um negócio, enfim. Então eu tenho muitos modelos de negócios diferentes, muitos modelos de atendimentos diferenciados para a necessidade de cada pessoa. Então se você tem alguma dúvida em relação a isso, ah, então quantas horas são necessárias? Eu não sei, eu só quero dizer pra você que não é a questão de quantas horas são necessárias, essas horas são para nós mergulharmos juntos dentro de todo um processo. Normalmente a magia acontece em 15 minutos. Às vezes eu tô numa sessão de hipnose e eu tô na décima primeira sessão e a gente tá trabalhando forte, pesado, em cada transe, em cada sensação, em cada minuto e nós vamos ali e a pessoa não vê nada e nós vamos na próxima sessão e ela vê menos ainda e na próxima ela tá mais ansiosa e de repente do nada o inconsciente dela revela, traz uma imagem, traz uma emoção, traz uma sensação. De repente ela entra em catarse, de repente ela do nada, e não é do nada, foi bem trabalhado aquilo, o inconsciente dela revela, lá no azul escuro da mente dela, o que aconteceu pra ela estar sentindo aquilo que ela sente. E aí as técnicas de hipnoterapia e de programação neurolinguística vão ressignificar, dar um significado diferente pra ela naquele momento. Então quantos minutos são necessários pra transformar a sua vida? Eu não sei, provavelmente são 5, são 15 minutos que vão transformar absurdamente a sua vida. De repente aquele clique, pá, aquele estralo, que vai fazer a grande diferença. Agora eu não sei exatamente se ele vai aparecer na primeira sessão ou na décima segunda sessão. E no coach é um pouco diferente, é claro, é um processo mais consciente, onde eu utilizo muito coach e normalmente, até aquelas técnicas de programação neurolinguística. Porém, durante todo esse processo, eu presto muita atenção no que o cliente está me trazendo e ajudo ele despertar, ajudo ele pensar, ajudo ele estruturar o que ele vem fazendo, como ele vem fazendo e os resultados que ele vem tendo. Quantas sessões são necessárias? Eu não sei quantas são necessárias, mas uma coisa eu te digo, quando você decidir fazer um processo de coach, de regressão, de hipnose, seja comigo, com qualquer profissional, em qualquer país, tenha em mente uma coisa, trata-se da sua vida. E por se tratar da sua vida, é altamente importante, é altamente recomendado que você faça um mergulho de algumas horas, que você não esteja preocupado, previna-se antes para fazer, que normalmente não são tratamentos que estão tão baratos, previna-se, mas você vai investir na sua vida, você vai investir na sua transformação, você vai investir na mudança de comportamento, você vai investir em conhecer as suas feridas emocionais, em saber mais sobre o seu comportamento, sobre a sua vida e talvez seja muito provável que você transforme a sua vida se o seu mergulho for intenso. Até amanhã, na próxima dica terapêutica, abraços hipnóticos e lembre-se, eu estou aqui, caso você precisar, pode escrever embaixo do vídeo, em cima, me mandar e-mail, mensagem, e com certeza, o que eu puder, eu vou te orientar. Até amanhã, tchau, tchau.